O carro foi atropelado por um treino. Ninguém pensou que a gente tivesse sobrevivido. Todos pensaram que nós tivéssemos morrido, mas nós saímos sem nenhum arranhão. Por quê? Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Hoje eu vim aqui cantar minha história, cantar o milagre que Deus realizou. No momento do vale, de sombra e de morte, o Senhor nos ajudou. Aqui estou, pra cantar o milagre e a Deus agradecer. Pois ainda, bebê, eu já era o milagre de Deus. Pois ainda, bebê, eu já era o milagre de Deus. Naquele dia, não pode vigia, engatido a um, louvão nos seguia. Então, a filete, entre o carro e o pé, e todos pensaram, não sobrou ninguém. Os amantes do Senhor estavam lá. Minha vida é um projeto, minha vida é um projeto de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Eu era só bebê, eu nem me lembro direito, mas a minha mãe contou que o trem, nosso carro arrastou. Deus nos protegeu, o carro parou todo destruído, mas nossa vida, o Senhor não poupou. Por isso, digo muito obrigado, Senhor. Amém! Eu sou um milagre, sou um milagre de Deus. Glória! Amém! Aleluia! Os anjos do Senhor estavam lá, pois minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Deus te projetou, Deus sonhou com você, você é um milagre. Aleluia! Aleluia! De Deus! Aleluia! Aleluia! Eu peço para que todos fiquem em pé, por favor. Aleluia! Eu queria chamar o meu produtor, Rodney, para vir aqui, para me ajudar com a minha nova música. Nós iremos aprender uma música que eu fiz, que vai ser lançada, e o Rodney vai me ajudar. Glória a Deus! Eu vou precisar que vocês batam palmas enquanto eu canto para dar uma melhorada. Eu vou deixar o que eu fiz anteriormente. Eu vou deixar o que eu fiz anteriormente. Que eu vou fazendo com muito grande. Acesse o nosso site www.hub.com Acesse o nosso site www.hub.com.br 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 Vamos lá! www.hub.com.br 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá de novo, vamos cantar! Acesse o nosso site www.hub.com.br Acesse o nosso site www.hub.com.br 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 Eu vou agradecer a minha oportunidade. A orgulha, Fabi, dupla Merak, Merak, depois eu vou descobrir que mistério é esse, Merak. Tem um mistério escondido nesse nome. É de Israel, a pastora falou, já desvendou o mistério, a pastora falou que é de Israel. É hebraico esse negócio. Rapaz, não é que ele veio, ficou com medo de eu jogar pedra, não tem nada. Só tem um microfone. É a dupla Merak, saia dos irmãos que eu vou adicionar. Amém? Amém. Eu sou a cantora Sara Vitória, essa é a cantora Esté. E Merak significa quando fazemos algo com amor, quando fazemos algo com toda a nossa alma. Iremos contar o louvor que tem por ti, de lugar até pra você. Eu sou a cantora Esté. Eu sou a cantora Esté. Já faz um tempo que não me dá ouvidos Eu vejo o teu sofrimento O teu lamento O teu choro por dentro Você é sorrindo fora Mas dentro de ti é só choro Às vezes me pergunta O Senhor está comigo Eu te digo nesse momento Filho, estou contigo Quantas vezes oraste para a promessa E disseste que não é capaz Quantas provações você passa E diz que não é capaz Mas filho, eu só te dou o que pode suportar E a sua vida te dá para o Senhor Eu estou em paciência No tempo certo eu vou te contar Eu sou teu Deus Olhe para mim Eu estou contigo Por que ficar tão triste assim Em todos os lugares eu te passar Eu estarei pra te guardar Eu estou cantando de ti Dentro do seu coração Você é a minha casa Que. Eu estou cantando de ti Eu estarei do teu lado Para te guardar Não temas como passagem nas águas, não temas como passagem pelo furo Eu estarei do teu lado para te guardar Não temas, ele vai estar com você, por onde for Não temas como passagem nas águas, não temas como passagem Pelo fogo, eu estarei do teu lado para te guardar Não temas como passagem nas águas, não temas como passagem pelo furo Eu estarei do teu lado para te guardar Aleluia! 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 Amém.